As atos de várias partes de Goiás estão assim. Protestos de caminhoneiros e apoiadores do atual presidente acontecem em todas as regiões do país. Campo Alegre, de Goiás. BR060, parado, Goiânia, Anápolis. O pessoal começou a travar tudo aqui também no Guanabara, ó. A Badiânia, Goiás, tudo fechado, hein? Não passa ninguém, hein? Minópolis tá fechado. Os atos tiveram início na noite de domingo, logo após os resultados do segundo turno das eleições, que terminou com a derrota de Jair Bolsonaro e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A notícia das manifestações preocupou os motoristas e gerou uma corrida aos poços. Neste aqui, por exemplo, o estoque de gasolina, que dura em média quatro dias, foi vendido em apenas um único turno. O movimento intenso começou logo cedo. Quem teve tempo e paciência enfrentou as filas. Tive que vir enfrentar a fila. Querendo ou não, tive que esperar uma hora e meia. Já deve ter mais ou menos uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. A dona Irailde nem iria abastecer o carro. Tava passando, né? Aí eu acabei que não tinha como eu seguir em frente e eu entrei, né, na fila. Por onde se passava em Jatai, o cenário era o mesmo. E a corrida também. O senhor Antônio rodou a cidade inteira para conseguir abastecer. Resultado, mais de três horas de muita paciência. A corrida do posto hoje está grande, né? Já andei em quatro postos com esse aqui, né? E vim achar gasolina aqui detivada, né? Aí estou abastecendo aqui para manter até o dia que não sei se essa greve vai para cinco, seis dias. Na noite de ontem, a Justiça Federal determinou o desbloqueio das rodovias interditadas em Goiás. A liminar ainda fixou multa para cada participante dos atos de obstrução das vias em caso de descumprimento da decisão. Por enquanto, o trecho da BR-364 em Jatai segue parcialmente interditado.